E aí pessoal, eu vou falar de um filme aqui de 2017 que ou ele foi traduzido como a terceira onda ou os curados, que é um filme que ele vai ali pela matemática bem interessante que é essa coisa de ser curada da praga dos zumbis. Então são pessoas que foram contaminadas, mataram na época que eram zumbis, mas uma cientista conseguiu reverter essa praga, essa doença e conseguiu fazer com que eles se tornassem novamente humanos. O problema é que eles ainda tem ali na mente deles tudo que eles fizeram enquanto eram zumbis. E aí acontece aquela coisa, né? Eles sabem que eles mataram tal pessoa, eles sabem que fizeram tal coisa e aí isso tudo vai ali na cabeça dos zumbis e dos atores e alguns zumbis ficam revoltados porque as pessoas acabam destratando, né? Tem todo aquele preconceito sem saber se a pessoa vai ficar normal ou não. E eu achei bem interessante essa temática porque eu acredito que seria o que aconteceria. Eu tenho certeza que as pessoas realmente discriminariam as outras pessoas assim como elas já fazem em outras temáticas muito menos polêmicas, né?